É o Nija Dá-lhe Nija Caraca, olha o gás do Naja, mano Eu vou mostrar pra esse japonês o que que O que que é uma Votati Vtati Pera aí, ele não fala Ele não é japonês Não, Newton, Naja Então não tem porque eu falar assim Então eu vou mudar a voz, olha, mas toma A linhazinha ele tá zica, tá? Será que flipada aí conta muito ponto, rapaziada? Acho que é mais esse rodopio da morte, né? Porque tem campeonato que flipada conta mais E tem campeonato que flipada não conta tanto, assim, eu acho Nossa, perfeito Ah! Saco, mano Ah, vai pegar uns oito na linha Caraca, o Nard já deu uma engordada, hein, fi Tá parecendo uma betoneira de pedreiro Nossa Ah, bateu o calcanharzão no chão também Putz, escapou aí, velho Ah, vai pegar uns oito Oito ponto dois Pode crer, da hora Pô, se acertasse toda a linha dele é bonitinha, mano Ia pegar uns oito oito Vamos ver o que a curagem vai fazer agora, rapaziada Pô, aquele é o último, né? 93% também, mesma coisa que o Hilton, tá? Laguna Beach, Califórnia Tá parede, tá? Então, ele faz a mesma corrida e termina com a camback? Absolutamente Porque a corrida é só Tinha que ter voltado um Sweet Hilltail, mano Se ele voltasse a Sweet Hilltail, mano Ele ia recuperar, com certeza 5.8 O que ele falou? 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 Beleza, rapaziada Chegamos aqui, então Na última etapa Melhores momentos Melhores manobras Bash Trick valendo E vamos ver quem vai ganhar O Hilton tá com uma notaça, mano Mas Como tem a Bash Trick Não vamos cantar vitória, né? Nossa Sinistra essa, hein? Eu foi agora Eu foi agora Caraca Caraca Como que forte é isso Ah, mano, mas eu acho que eles não vão dar uma nota tão alta, mano Por mais que pra gente é cabreiro ver isso, mas sei lá Acho que não chega a valer uns Nine Club nem a pau Oitinho dá pra pegar Ah, oito ponto cada Da hora Caraca, tá em primeiro Mais do jeito que esse robô do Hilton, tá? Mano, volta esse hardão, mano Independente se você vai voltar Pesado ou não Olha a consistência do Guri, tá com 38 Que moleque sinistro Credo Perfeito Olha a altura desse troço, mano Credo, velho Na Nine Club Certeza Oito ponto dois Sei lá Pelo menos o oito cinco eu tolerava Mas oito dois Nossa, Nigel Essa é Nine, né? Olha a altura do Corrimão Nem em verga Ai Nine Club É o Brian, rapaziada É o Brian Calma lá Que o pai tá na área Ó, eu vou mostrar pra esse Yuta aqui Que ele tá pensando o quê? Não, acho que a voz do Nigel não é assim É mais assim, ó Ah, mano Não Need that Tem que lembrar daquele Daquele lixinho dele Need that Need that Ah, mano Nardiazinha Regular 65 Ó Fake 12 Noli 14 Switch 8 Nossa Eventos 42 13 temporadas 38 38 finais Caraca 28 anos É o Brian, rapaziada Sente Sente a potência Essa pega a Nine Pega a Nine Club Nine Respeito, Brian Chama 9.4 Eu gosto do Street League Que Quando ele quer valorizar Ele valoriza mesmo, mano Olha isso Perfeito Vai, vai Nadinha Vai Nadinha Vai Nadinha Vai Putz, mano Não alcança mais Esse cara, velho Não alcança O Yuto Não alcança mais Nem a pau Nem se quiser Vai